Boa, Diegão. Vamos para a próxima, então. Agora, Critique Internacional. Vamos dar uma olhada na economia ali. A China vem ajudando a sustentar a economia da Rússia. E aí? O que você quer colocar? Não, não. Você foi no Critique Internacional. Não, eu estou no penúltimo. A gente já falou, pô. Critiquei passado, caralho. É na Itaipu. Vamos em Itaipu, caramba. Itaipu. Paga a última parcela e quita a dívida histórica da construção da ideia elétrica, cara. Caralho, eu pensei que já tinha quitado essa porra, hein, mano? Cara, faz um tempão, né? Mais 50 anos, sei lá. Itaipu é de... Boa, é isso? É porque Itaipu é binacional, né? Isso, ela é um acordo entre o Brasil e o Paraguai. Inclusive, eu não sei como é que funciona, precisa pesquisar. É bem técnico, mas tem um... Uma partição. Como se fosse uma partição onde o Paraguai recebe uma grana do Brasil. Exatamente. Todo mês, porque é meio que o excedente que ele não usa, entendeu? Tem um acordo de compra de energia. É. A um preço vai mais camarada para desenvolver lá o Paraguai. Não é à toa que muitos brasileiros foram para lá minerar criptomoedas, sabe? Aquelas rigs. Porque a energia lá é mais barata. Pega a dica aí para quem gosta. Só que Itaipu, na construção, no pacto, entre os países, você tem essa parcela, não é para sempre. Esse impacto gerado não é para sempre. E foi paga a última parcelinha ali, a prestaçãozinha para o outro país, para a gente construir todo esse reservatório e usinas. Cara, assim, quem não conhece... Eu conheço Itaipu, já fui lá. Visita escolar. Já conheci as turbinas. Visita na faculdade. Tinha uma... Inclusive, no dia que eu fui, o vertedouro estava aberto. Está zoando. Cara, um negócio absolutamente magnífico, assim. É, porque assim, tirando acho que a usina de Três Gargantas na China, acho que é um dos maiores empreendimentos de energia... É o maior em volume de água. É, em volume. É. E aí é o seguinte, cara. O negócio é tão bizarro, tão bizarro, que Itaipu, região de Foz, aquela região do oeste do Paraná ali... Cara, em volta de Itaipu, galera, tem uma economia que gira desde escolas, que a Itaipu ajuda a financiar ali com o ensino profissionalizante, até cidades inteiras que vivem em função da economia e da riqueza que Itaipu leva para a região. Então, são milhares de profissionais muito qualificados que trabalham ali na usina, mas milhares mesmo, que a empresa ajuda a levar para fora, para estudar, e eles voltam para poder agregar valor ainda mais na usina. E por que é tão interessante? Porque é um exemplo de como o conhecimento permanece e gera riqueza para a região. Porque profissionais bem qualificados, quando ficam ali na região e não precisam ir para os Estados Unidos, não precisam ir para São Paulo, eles ajudam a aumentar a renda... A prosperar, né? A prosperar toda a região ali. Então, cara, Itaipu, se você olhar do lado ali, é um ecossistema que... Cara, mas vamos lá. Aí tudo que você empreende num lugar, você gera um ecossistema em volta e gera aí... Total. Mas Itaipu é um negócio bizarro, cara. Acho que vale pegar a história econômica... Terra Pelada também, né? Teve uns empreendimentos em volta ali. Tem que pegar o nome das cidades ali, mas, puta, é bem interessante porque é um caso... Deveria ter outro no Brasil, sabe? De desenvolvimento de economia regional, através de, puta, de grandes projetos, assim, enfim. Itaipu é um deles, assim, de sucesso. Sabe quanto era o chequinho mensal ali? 115 milhões. Mensal? O Brasil pagava, Paraguai é isso? Pagava. Ô, louco, mas o Paraguai vai deixar de receber agora? Vai, agora a gente pode, talvez, formular esse pacto colocando no mercado livre. Entendeu? É. Ué. Mercado livre de energia, você disse. Exato. Mercado livre de energia. Imagina aí, o Paraguai compra no preço que... É, eu não sei como é que funciona, não. Pode dar uma arrebentada na economia do Paraguai agora. Parece que eu sou leigo, mas, assim, eu acho que o Itaipu é um responsável por grande fatia da energia que é consumida hoje no... No Paraguai? No Brasil mesmo. Não, no Brasil, 15% eu chutaria. Vou chutando aqui, ó. Sério? Talvez a turma aqui, a Tainá, descubra aí. Mas eu acho que é pouco. Não é muito não, cara. É bem... Já... Porque a nossa matriz foi evoluindo também, né? A gente abriu muito a matriz energética eólica, solar, ainda tem... Angra deve ser o quê? Uns 3%, 2%, nem isso. Já aumentou muito a matriz. Mas a gente tem outras, né? Tem um monte de outras entre elétricas. Tem, tem. Inclusive um pesquisador, na verdade uma empresa... Eu acho isso aí. Uma empresa brasileira, até postei isso nos stories lá da minha página, os caras inventaram ou testaram, é uma tecnologia que não é nova não, mas eles viram que o retorno é absurdo. A Itaipu é 8%, eu errei ainda. Eu falei o dobro. Eu ia chutar pra mais. Os caras estão vendo que energia movida turbina subaquática é um baita de uma fonte, digamos, inesgotável de energia, porque corrente marítima é aquela coisa que não acaba nunca, como se fosse vento. Vai pra um lado e vai pro outro. Eu estudei isso na faculdade. Cara, e assim, e os caras já tem vários protótipos já em produção, então é um negócio, cara... Por isso que eu tô falando, o Brasil precisa liderar essa agenda, cara. O mundo não vai conseguir avançar nessa questão da sustentabilidade se o Brasil não estiver puxando essa agenda. Porque é aqui, cara, é aqui que tem o maior potencial do que a gente já conversou aqui no episódio com o Luiz Dávila, o Felipe Dávila, que é a bioeconomia, entendeu? Então, acho que tem um grande espaço pra gente crescer. Olha só, que legal essa ideia, eu estudei, curioso, né, eu me formei em dinheiro mecânico, minha ênfase era em energia, né, nesses equipamentos. Esse que você citou, né, ele fica submerso, ele é um equipamento submarino, ele tem um princípio legal de você usar a água do mar, digamos assim, como um vetor ali pra produção de energia. Você pode usar isso de várias formas, você pode usar a energia através de ondas, então conforme as ondas vêm, você coloca ali boias, a Petrobras tem ou tinha um projeto legal desse no Nordeste. Você tem possibilidade de usar marés, então o nível do mar entra, você coloca, né, como se fosse um grande canudinho, um grande vaso construído no mar. Pela pressão da água, né? Então, aí a maré subindo, você bloqueia a entrada, depende da altura que tá a maré, você, ao abrir os reservatórios, giram essas turbinas ali dentro. Aí você gera energia, a maré baixa, você trava a água lá dentro, depois você vai abrindo, então gira pros dois lados, você gera energia, maré alta, maré baixa. E tem esse que você tava comentando, que ele aproveita a correnteza no fundo. Então, existem áreas submarinas que a formação rochosa delas faz ali você criar esses campos de corrente marítima, que podem alterar, ficar mais intensas, menos intensas em determinadas épocas do ano, etc. Mas ali é uma fonte inesgotável. A única coisa é que tudo isso que eu falei, todos esses métodos, incluindo Itaipu, todos eles têm um negocinho chamado impacto ambiental. Então, quando a gente constrói uma Itaipu, a gente tem que alagar uma grande área. Assim, Belo Monte também foi assim. Exato, e foi super criticado. Quando a gente faz eólica, por exemplo, aqueles cataventos maravilhosos, você tá vendo assim, nossa, é lindo, uns pássaros acabam batendo ali, né? Aí, quando a gente olha, por exemplo, você pega aqueles desertos na Califórnia, onde tem energia solar. O deserto, ele tem esse nome, mas não é tão deserto, tem vida no deserto. Tem animais que vivem naquelas condições, plantas. Então, você tampa tudo com placas, você já alterou a parada. Eu não tô falando que não é bom. Eu só tô falando que tudo tem um impacto. Esse de correntes marítimas... Deve ter de peixe. Pô, peixe, tubarão, vai batendo tudo. Então, tem que ser muito bem pensado. E complementando o que você diz sobre liderar essa frente, mas do jeito certo. Sim, porque eu acho que o que vai funcionar no futuro, na minha visão, é um mix. É a mistura dos métodos, entendeu? Por exemplo, a evolução da energia solar, hoje em dia se constrói painéis muito mais eficientes que no passado. Inclusive, barateou. É uma tecnologia que vem barateando com o tempo. Antigamente, você comprar painel solar pra colocar na sua... Sim, a tecnologia vai barateando. Cara, era muito caro. Um payback acima de cinco anos. Daqui a pouco, todo mundo vai ter uns cataventos que põe em casa também. Sim. Eólico. Em três anos, hoje, se você faz um investimento, você recupera o investimento que você colocou em painel solar. Mas eu acho... Aí eu vou dar um palpite. Uma coisa que já tá em pesquisa. Que aí sim vai ser a revolução pra gente ter um potencial de energia infinita. e que, teoricamente, é limpíssimo. Que é o mesmo princípio que acontece no Sol. São as... A energia por fusão nuclear. Hoje, a usina nuclear que a gente tem hoje, ela funciona por fissão nuclear. É isso aí. Que é a quebra. Que é a quebra dos átomos. Qual que é o problema dessa tecnologia? Lixo tóxico. É, é lixo tóxico. Hoje, você tem tecnologias pra blindar isso aí e tal. Os caras concretam e jogam no fundo do mar. Mas, ainda assim, você tem riscos mínimos, mas você tem riscos de impacto. Um exemplo claro é Fukushima. É Chernobyl. É Chernobyl. Entendeu? Então, assim, é limpo até dar merda. Não dá merda, dá merda pra valer. Fusão nuclear, cara, se você tiver a tecnologia de manipulação dessa tecnologia... Coloca aí no Google, galera. Fusão nuclear, pesquisas em andamento. Se isso evoluir, cara, é energia que... Assim, é como se a gente tivesse um mini sol dentro... Não, não, não. Eu tô falando, depois você ajeita ali, ó. Tá tendo um mini sol dentro do... Mini sol de cada, sei lá, de cada apartamento, de cada país, ou assim, vai ser uma revolução no mercado de energia mesmo. Boa. Beleza. 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 Beleza.